Bom dia, bom dia! Hoje é sábado, 6 de agosto de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Você está contente com o que tem? O texto de hoje se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 13, versos 5 e 6, que nos diz Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O que é que alguém pode me fazer? A vida do ser humano é sempre em busca de alguma coisa. Parece que nunca estamos contentes com o que temos, com a situação que estamos vivendo. É bem verdade que precisamos sempre almejar coisas melhores, uma vida financeira mais confortável. Sempre temos esse desejo de melhorar. Não há problema nenhum quanto a isso. Mas o problema reside no momento em que fazemos disso uma loucura em nossa vida, em busca sempre de algo mais, de mais e mais. Quando não temos uma coisa, ficamos tristes e lutando por aquilo. Quando a alcançamos e deveríamos nos dar por satisfeitos, aí surge uma outra coisa. Outra coisa desejada. Outro bem. E aí, a corrida começa mais uma vez, tudo novamente. Até alcançarmos o produto do nosso desejo. E começamos a correr novamente. Até quando vamos ficar assim? Será que isso tem limite? O inimigo tenta colocar ao nosso lado sempre as coisas materiais, para que possamos buscar de maneira desesperada para termos as coisas. No texto de hoje, provavelmente Paulo, quem escreveu o livro aos hebreus, ele nos dá essa dica muito especial. Precisamos nos contentar com o que temos. Deus está disposto a prover para nós tudo o que nós precisamos. Detalhe, não é tudo o que nós queremos, mas sim tudo o que precisamos. Será que tudo o que você deseja realmente é necessário para você? Pesquisas dão conta de que a maioria das coisas que o ser humano deseja, ele não precisa delas. Mas o desejo ardente faz com que aquilo que é desejável se torne necessário. Precisamos fazer uma avaliação da nossa vida. Como está a nossa corrida? A nossa corrida pelos bens materiais? A nossa corrida pela vida? Talvez isso tenha sido a nossa prioridade aqui nessa terra. Mas sabemos que o nosso futuro não é aqui. O que Jesus está preparando para nós supera, abunda muito mais o que temos aqui nessa terra e possamos desejar. Pare para pensar no dia de hoje. Almeja a Pátria Celestial. Almeja os bens que Deus está preparando para você. Lá onde nada poderá ser destruído. Aqui na terra o que adquirimos passa. Se perde, desvaloriza. E nos frustramos. Mas lá na Pátria Celestial, o lugar que Deus está preparando para nós é para vivermos eternamente sem frustrações. Sem aquela loucura, aqueles desejos loucos de querer, querer, querer. Que Deus te abençoe nesse dia. E faça planos para fazer os seus maiores investimentos na Pátria Celestial. Que Deus te abençoe. Quero orar contigo. Querido Pai, nesse sábado queremos nos entregar mais uma vez em Tuas mãos. Queremos Te louvar. Queremos depositar o nosso tesouro na Pátria Celestial. Queremos correr pelo bem maior, pela coroa da vida que o Senhor está preparado para nos presentear. Que não venhamos a ficar loucos nessa terra em busca de sempre mais alguma coisa. Abençoe esse irmão, essa irmã que está comigo, essa família que me ouve nesse momento. Que as Tuas bênçãos possam ser derramadas em suas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa meditação de hoje. Se você gostou, já sabe o que fazer. É só deixar o like. E aproveite, compartilhe com seus amigos. Faça parte do nosso ministério. Obrigado pela sua companhia. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã.